A TANTO TEMPO Pode crer, eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão do Teu olhar me iluminava E minha estrela guia no Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencível desejava O rei do corpo... O rei do corpo...